Lote número 26, Ford K SE 1.0 Sedan 1718, ali não, peças do motor danificadas com água do cárter, tá lá? Eu tenho oferta de R$ 17.500, a oferta online, que é na mais R$ 18.000, R$ 18.000, eu tenho a plateia oferta abrigando R$ 18.000, R$ 18.000, tem uma nozinha, vem com o manual, R$ 18.000, eu tenho na plateia oferta abrigando R$ 18.000, R$ 18.000, R$ 18.000, eu tenho? Põe uma, é o lote 26 na tela, Ford K SE 1.0 Sedan 1718, ali não, R$ 18.000, eu tenho? E se não mais, é condicional? Põe uma e R$ 500, R$ 18.000, eu tenho a plateia oferta, R$ 18.000, eu tô pegando condicional. Uma, R$ 19.000, R$ 19.000, eu tenho cinza plateia, R$ 19.000, eu tô pegando o lance condicional. Põe uma, também completa a direção, R$ 19.500 online, R$ 19.500 online, eu tô pegando condicional. Uma, R$ 19.500 oferta online, e se não mais, é condicional? Põe duas, tão mais, e R$ 19.000 e R$ 20.000, R$ 20.000, R$ 20.000 online, condicional do Luma, R$ 20.000 oferta online, R$ 20.000 online, eu tô pegando condicional. Põe duas, e R$ 20.000 a oferta online, se ninguém mais, R$ 20.000 online, tempo, é condicional online, R$ 20.000. Lote 104, Hyundai, HTML 20 1.0 com for 14 e 15рывbon, R$ 500, diferente logística, por conta de quem comprar, R$ 19.000, eu coloco emprego, 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 R$ 19.000, agora tem oferta online, R$ 19.000 online, eu tenho no HB20, R$ 19.000 online, e quem mais? R$ 20.000, R$ 20.000, é de Maria Alva, e R$ 500, R$ 20.000, que é R$ 21.000, R$ 21.000, oferta online, R$ 21.000, eu tenho, e quem mais? reais, vinte e um mil reais online do Luma, Belo Horizonte, é Minas, é o lote cento e quatro na tela, HB vinte e quatorze e quinze, leilão, vinte e um e quinhentos online, vinte e um e quinhentos eu tenho online, brigando vinte e quinhentos, vinte e um e quinhentos online, que ainda mais, vinte e dois, vinte e dois mil reais eu tenho online, vinte e dois oferta online, brigando vinte e dois, vinte e dois online eu tenho, vinte e dois é condicional do Luma, vinte e dois e quinhentos online, vinte e dois e quinhentos online de Fregas para Minas, vinte e dois e quinhentos é condicional, uma, vinte e três é Belo Horizonte vinte e três online, eu tô pegando condicional, do Luma, vinte e três mil reais a oferta online, vinte e três mil online é condicional, do Luma e duas é o lote cento e quatro, vinte e três e quinhentos, HB vinte e quatorze e quinze, Leilão, vinte e quatro mil, vinte e quatro mil reais online, vinte e quatro mil online é condicional, do Luma vinte e quatro mil reais a oferta online e quinhentos, vinte e cinco, vinte e cinco mil online, vinte e cinco mil online a oferta, do Luma, e quem dá mais, vinte e cinco eu tenho mesmo, é o lote R$ 204,00, R$ 25.000,00 online. E R$ 500,00. R$ 25.000,00 também online. R$ 25.000,00 online eu tenho. A direção IPVA pago. R$ 25.000,00 eu tenho online. R$ 25.000,00 online eu tenho. R$ 204,00 eu tenho. R$ 104,00 eu tenho. R$ HB 20,00, R$ 14,00, R$ 15,00. Pode cair o incremento para R$ 200,00. O incremento agora é de R$ 200,00 em R$ 200,00. R$ 104,00 eu tenho. R$ HB 20,00, R$ 14,00, R$ 15,00. R$ 25.000,00 eu tenho. E se não mais é condicional. R$ 25,00, R$ 25,00, R$ 25,00 de Maria Alva, é Paraná. Doni Duas, vinte e seis e sete Doni Duas, vinte e seis e sete online Vinte e seis e sete nove Doni Duas, vinte e seis e nove Entrou mais uma briga É de Balneário Camboriú, vinte e sete e cem Doni Duas, vinte e sete e cem online Vinte e sete e cem eu tenho e vou vender Doni Duas, Belo Horizonte E vinte e sete mil e cem reais A oferta online Se ninguém mais, vinte e sete e cem Vendido online Lote cento e dez Ford KS 1.5 Rete dezoito e dezenove em Leilão, quinhentos reais de frente Logística, por conta de quem comprar Eu tenho oferta de Trinta mil e quinhentos reais A oferta online, que ainda mais que trinta mil e quinhentos Trinta mil e quinhentos online, vinte e um R$31 mil é de Balá, R$31 mil A oferta online, cento e dez Velote, Ford KS 1.5 Dezoito e dezenove em Leilão, também completa a direção R$31 mil eu tenho a mesa A oferta online, R$31 mil eu tenho R$31 mil e quinhentos, R$31 mil e quinhentos eu tenho online R$31 mil e quinhentos online eu tô pegando o condicional Banho uma, R$31 mil e quinhentos a oferta online R$31 mil e quinhentos online eu tenho É o lote cento e dez na tela R$31 mil e quinhentos online Vou vender mesmo? Se autorizou eu vendo R$31 mil e quinhentos eu tenho e vou vender Banho uma, R$31 mil e quinhentos a oferta online R$31 mil e quinhentos online eu tenho e vou vender Do de duas, R$110 mil e quinhentos reais a oferta online Se não mais, trinta e dois e quinhentos, trinta e dois e quinhentos eu tenho, Jaraguaguara, Bahia, trinta e dois e quinhentos, do Luma, trinta e dois e quinhentos eu tenho, trinta e três mil, trinta e três online, do Luma, trinta e três oferta online, trinta e três online eu tenho, vou vender, do Luma e duas e trinta e três mil a oferta online, se ninguém mais, trinta e três mil online, vendido, lote cento e dezenove, Renault Sandero, Stepway, quatorze e quatorze, neilão, quinhentos reais, referente à logística por conta de quem comprar, sistema de escapamento de gás danificado e faltando peças, quinze mil reais a oferta online, é de Barra Mansa, dezesseis em São Paulo, e quinhentos voltou, dezesseis e quinhentos eu tenho online, dezessete e quinhentos eu tenho, dezoito, dezoito mil reais a oferta online, quinhentos também, dezoito mil e quinhentos online, do Luma, é o lote cento e dezenove na tela, Sandero, Stepway, quatorze e quatorze, em leilão, dezoito e quinhentos eu tenho online, dezoito e quinhentos online eu estou pegando o condicional, do Luma, e quem não mais, dezoito e quinhentos a oferta online, e se não mais é condicional, dezenove mil, dezenove mil reais a oferta de franca, dezenove online é condicional, do Luma, dezenove mil reais eu tenho online, dezenove online é condicional, do Luma e duas, não mais, e dezenove mil reais a oferta online, se ninguém é mais dezenove mil, é condicional, lote número cento e quarenta, chevalé, é uma S10 LT vinte e vinte, diz eu, em leilão, setenta e dois mil reais a oferta online, setenta e dois é Cuiabá e Mato Grosso, setenta e dois eu tenho online, e quem não mais, setenta e dois online do Luma, é o lote cento e quarenta na tela, S10 vinte e vinte, em leilão, setenta e dois, tá funcionando? funcionando, S10, olha aí, setenta e três online, setenta e três a oferta online, brigando setenta e três, setenta e três online do Luma, pode cair incremento pra quinhentos, o incremento agora é de quinhentos e quinhentos, cento e quarenta o lote, S10 vinte e vinte, cabine dupla, funcionando, diz eu, setenta e três, eu tô pegando o condicional do Luma, setenta e três mil reais a oferta online, setenta e três online é condicional, setenta e três online, setenta e três mil a oferta online, se ninguém é mais, setenta e três mil online, é condicional setenta e três, setenta e cinquenta, focos, doze e doze em leilão, sinistro, pequena mão, eu tenho, não quer? Então volto, lote cento e quarenta e nove, por gentileza, estou voltando a leilão, lote cento e quarenta e nove, cavaleiro não quer o condicional, tem muita chance de liberação, desconsidera a última oferta, por favor, a oferta anterior é de quinze e duzentos, também de Jundiaí, é o lote cento e quarenta e nove, Celta treze e quatorze em leilão, quinze mil e duzentos reais, a oferta anterior eu tô pegando o condicional, doni uma, alguém mais? Quinze e duzentos online é condicional, doni duas e quinze mil e duzentos reais, a oferta online, se ninguém é mais, quinze e duzentos, é condicional online, só aguardar aqui, confirmado quinze e duzentos, condicional online, agora sim, o lote número cento e cinquenta, foco em doze em leilão, sinistro, pequena monta, treze mil reais, eu tenho no bancos, bancos em couro, automático, treze mil reais online, treze e treze mil online, a oferta brinca do treze, e quem não mais? Treze e treze mil online e quinhentos, treze e quinhentos online, doni uma, é o lote cento e cinquenta, quatorze mil, quatorze mil online, quatorze e quatorze online, e tapecerica mandando oferta, é pequena monta e vou vender, uma, quatorze mil reais a oferta online, quatorze online eu tenho e vou vender, e quinhentos, doni uma, Uberaba, quatorze e quinhentos online eu tenho e vou vender, doni duas e quatorze mil e quinhentos reais, quinze mil, doni uma, quinze mil reais a oferta online, quinze e quinhentos online, doni uma, quinze e quinhentos também online, quinze e quinhentos eu tenho e vou vender, doni duas, quinze mil e quinhentos reais a oferta online, Se não mais, R$15.500,00 online. Vendido, R$15.500,00 online. Lote número 162, Jeep Compass, Longitude 1818,00 em leilão, sinistro. Pequena monta, R$47.000,00 a oferta online. Se não mais, R$47.000,00 a oferta de Guarulhos. R$47.000,00 online, eu tenho R$47.500,00. R$47.500,00 online. R$47.500,00 online, por enquanto, R$47.500,00. R$48.000,00, R$48.000,00 também online. R$48.500,00 online. A oferta de Franca, R$9.49.000 online e 500. R$49.500,00 online. R$49.500,00, R$50.000,00. R$50.000,00 a oferta online. R$50.000,00, R$50.000,00, R$50.000,00 online e condicional. E R$500.000,00, R$50.000,00 online e condicional. Dona Luma, R$50.000,00 eu tenho R$51.000,00. R$500.000,00 online, R$51.000,00 online eu tenho. É pequena monta, compras. R$52,00 online, R$52,00 online é condicional. E R$500,00, R$52,00 e R$500,00 de Guarulhos. R$53,00 é de São Paulo, oferta. R$53,00 online eu tenho R$53,00 e R$500,00. R$53,00 e R$500,00 online eu tenho. E se não mais é condicional. Dona Luma, R$54,00 e R$500,00 online. R$54,00 e R$500,00 online, R$55,00. R$500,00 online. Dona Luma, R$56,00 e R$500,00 online. Dona Luma, é lote R$162,00. Compas, longitude, R$19,00 e R$19,00 em leilão. R$56,00 e R$500,00 eu tenho e vou vender. E R$7,00. R$57,00 e R$500,00 eu tenho R$58,00. R$58,00 online eu tenho e vou vender. Dona Luma, R$58,00 mil reais, oferta online. R$58,00 online eu tenho e vou vender. Dona Luma, R$58,00. R$ 1.559,00, R$ 59.500,00 online, R$ 59.500,00, oferta online, R$ 59.500,00, eu tenho e vou vender R$ 60.000,00, e R$ 561,00, também online, R$ 61.000,00, oferta online, R$ 61.000,00, eu tenho e vou vender R$ 2.61,00, a oferta de São Paulo, se ninguém mais de R$ 500,00, R$ 61.000,00, R$ 62.000,00, R$ 61.000,00, eu tenho e vou vender R$ 2.62,00, R$ 62.000,00, R$ 500,00, a oferta online, se ninguém mais, R$ 62.500,00, vendido, lote R$ 178,00, Kia Cerato, R$ 18.19,00, em leilão, está na tela o Cerato, R$ 37.000,00, a oferta online, é vendendo R$ 37.500,00, eu tenho R$ 38.000,00, vem com o manual, R$ 38.000,00, eu tenho online, R$ 38.000,00, eu tenho R$ 39.000,00, está com R$ 54.000,00, vai dar de novo, hein, Cerato R$ 18.19,00, em leilão, R$ 39.500,00, R$ 40.000,00, R$ 40.000,00, R$ 40.000,00, R$ 40.000,00, eu tenho R$ 40.000,00, R$ 40.000,00, eu tenho e vou vender, tone uma, R$ 40.000,00, oferta em 500, Doni uma, 40 mil e 500 online, 40 mil e 500 online eu tenho e vou vender. Doni duas, 41, Doni uma, 41 mil reais oferta online, 500, Doni uma, 41 mil e 500 online, 41 mil e 500 eu tenho e vou vender. Doni duas, 41 mil e 2, Doni uma, Ribeirão Pires, 42 online e 500, Doni uma, em São Paulo, 42 e 500, 42 mil e 500 reais, a oferta online e 3, Doni uma, 43 eu tenho online, 43 online eu tenho e vou vender. Doni duas e 43 e 500, Doni uma, 43 e 500 online, 43 e 500, Doni duas e 43 mil e 500 reais, a oferta online, se não mais, 43 e 500, vendido.